e a apresentação das nossas brabas no CT para o início da preparação da terceira rodada do campeonato brasileiro feminino dessa temporada 23 vamos falar sobre isso nesse vídeo e também uma um problema e um grande problema para esse jogo no dia 13 previamente marcado pela CBF e às 20 horas horário de Brasília vamos falar referente também essa situação então sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente aqui ao canal por gentileza deixa aquele seu like maroto que fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube compartilhe inscreva-se no canal sempre estamos aqui falando do nosso esporte clube Corinthians Paulista na modalidade feminina a gente começar com essas informações do vídeo de hoje vou deixar um trechinho aí disponibilizado pelo Corinthians nas suas redes sociais nessa reapresentação nosso clima entre as jogadoras ou entre o nosso elenco é espetacular né vou deixar um pedacinho para quem não viu acompanhar é muito top esse ambiente entre as jogadoras do Corinthians mas vamos também falar da tabela de classificação ao término da segunda rodada do Brasileirão claro que estamos liderando né nos nossos saldo de gols aí é incrível colocar na tela aqui para você torcedor corintiano e corintiana acompanhar a nossa classificação estamos aí liderando com seis pontos dois jogos duas vitórias o Palmeiras também que tem dois jogos duas vitórias a equipe da ferroviária dois jogos e duas vitórias e vale destacar são as únicas três equipes que vem com cem por cento de aproveitamento aí em questões de vitórias né são dois jogos são duas vitórias mas nos destacamos no quesito de saldos de gols até acredito que essa temporada 23 temos tudo para liderar de ponta a ponta esse campeonato brasileiro nessa fase de classificação né essas 15 rodadas sendo que na temporada 22 terminamos aí na fazendo a quarta colocação né a quarta campanha do Brasileirão 22 mas mesmo assim nos sagramos né campeões né nossas minas conseguiram tetra campeonato da temporada 22 e a equipe do Grêmio que as nossas próximas adversárias né as gorias do Grêmio estão aí na sétima colocação né elas que têm uma vitória e um empate né vai ser um jogão de bola aí também esse jogo que acontecerá no estádio do Canindé a gente colocar aqui os últimos cinco confrontos né entre as duas equipes no Brasileirão 2022 foi um empate em dois a dois mas da parte daí para baixo né vocês estão vendo aí acompanhando que a gente tem aí vantagens nesse confronto contra as gorias do Grêmio são as nossas também freguesinhas né a gente gosta de vencer aí a equipe do Grêmio então vamos para mais uma vitória também na terceira rodada né o jogo que a gente já comentou aqui vai acontecer no estádio do Canindé mas a gente já entrando nesse nessa parte do estádio do Canindé a gente vai começar a falar aqui referente a esse grande problema né que pode ocorrer na data desse jogo aí ó Corinthians e Grêmio dia treze do três às vinte horas no estádio do Canindé será numa segunda-feira torcedor sabe acompanha que nessa mesma data aqui em São Paulo vai ter também o jogo de quartas de quartas de finais entre São Paulo e Água Santa Fernando que que tem a ver São Paulo e Água Santa lá no campeonato paulista com o nosso futebol feminino que é campeonato brasileiro tem muito a ver meu querido alvinegro corintiano porque são torcidas rivais o horário é o mesmo e o São Paulo vai jogar no Allianz Parque que é próximo do estádio do Canindé aqui em São Paulo as estações de metrô trem terminais de ônibus então pode haver aí encontro de torcidas embate aí cruzamento de torcidas nessas estações de trem de metrô terminais de ônibus nas ruas então é preocupante eu na minha humilde opinião se fosse a CBF eu alterava o horário desse jogo das brabas para o torcedor corintiano e corintiana que pensem acompanhar esse jogo vai comprar o seu ingresso para ir lá assistir torcer é para nossas brabas não ter preocupação nenhuma referente a esse jogo que acontece no mesmo horário porque indiferentemente do que acontecer no estádio do Allianz Parque nessa partida do Paulo estão entre São Paulo e Água Santa mesmo assim a rivalidade é acima disso entre as torcidas vai que o São Paulo é eliminado a o São Paulo vão sair na rua procurando qualquer motivo para brigar sem ter eles já querem né imagina encontrando a torcida do Corinthians que foi no Canindé assistir um jogo de futebol feminino não tem nada a ver com um paulistão então acho que para evitar é também para cuidar das torcidas no caso do Corinthians também do São Paulo evitar problemas né crianças mulheres né a galera que acompanha sempre nosso futebol feminino era melhor a CBF mudar para o dia 14 para não ter preocupação nenhuma por parte da torcida do Corinthians que gosta de apoiar e acompanhar nosso futebol feminino é somente a minha opinião que eu estou dando aqui né a gente sabe que já comentou um vídeo anterior aqui no canal referente a embate de torcida e aconteceu né a gente chegou a avisar aqui no canal falamos fizemos um vídeo mesmo assim teve desinteligência entre torcida do Corinthians na época do Palmeiras olha que era um jogo que estava muito longe um do outro então é muito complicado aqui em São Paulo eu não pegaria minha família meus filhos minha esposa para ir ao estádio do Canindé assistir o futebol feminino sabendo que logo ali do lado está acontecendo um São Paulo e água santa sabendo dos dos das mentes de alguns seres humanos aí que eles precisam de pouco para querer causar em confusão né e também machucar as pessoas né e alguns casos até a gente sabe que acontece né então rapaziada é deixa o seu comentário aí também o que você acha disso que você pensa disso Fernando na minha humilde opinião também a CBF poderia mudar a data conta desse jogo né para ficar mais tranquilo para o torcedor e a ao estádio do Canindé acompanhar nossas brabas é um estádio bem localizado torcedor com certeza vai estar lá apoiando mas por conta desse jogo do São Paulo mesmo horário fica complicado posso falar uma coisa para vocês aqui a Federação Paulista não vai mudar o jogo de quarta de finais isso aí é tão certo como dois mais dois é quatro então a gente vai depender mesmo da CBF né para mudar esse jogo das brabas aí vamos aguardar previamente está marcado para esse dia e horário dia 13 às 20 horas a segunda-feira Corinthians e Grêmio que acontece no Canindé mas vamos aguardar maiores informações se tiver alguma alternância alguma mudança a gente vai aqui informar também é o presente momento que a gente está gravando esse vídeo o jogo está mantido para esse dia para esse horário mas se caso mudar a gente vem aqui atualiza faz um novo vídeo novo conteúdo e fala que foi mudado a data do jogo tá não sei se horário porque poderia poderia mudar para as 15 horas mesmo assim não dá né o jogo às 15 horas o horário que terminasse o jogo do Corinthians é o horário também que torcedores do São Paulo com certeza estariam circulando né saindo das suas casas para ir rumo ao Allianz Parque poderia da mesma forma dar algum tipo de confusão então a melhor coisa para essa partida é acontecer do feminino no dia 14 é somente a minha opinião e vamos aguardar e vou torcer muito para que isso aconteça tá vamos falar também né da segunda rodada tivemos duas jogadoras na seleção da rodada Luana na Bertolucci né e também a Carol Tavares e claro o nosso técnico Arthur Elias né o Arthur Elias ele disputou com o técnico do Cruzeiro mas o Arthur Elias seja chega a ser até é desumano né algum técnico hoje no futebol brasileiro nacional está fazendo um trabalho tão excepcional da maneira que o Arthur Elias vem fazendo no Corinthians e não é de hoje né mas o legal de ver né que teve pelo menos um técnico tentando aí desbancar o Arthur Elias na segunda rodada significa que também está fazendo um bom trabalho à frente da da equipe do Cruzeiro aí né então o bom do futebol feminino é isso e vamos falar aqui também né claro da nossa expectativa para essa terceira rodada em cima da Gabi Zanotti né impossível que a Gabi Zanotti não retorne né para essa terceira rodada contra a equipe do Grêmio segundo informações tem tudo leva a crer que a Zanotti retorna para ser relacionada né a Gabi Zanotti para essa partida contra o Grêmio vamos aguardar se não for contra o Grêmio não vai passar da quarta rodada né a Zanotti já está praticamente zerada recuperada tudo tranquilo treinando normalmente vai depender só do Arthur Elias aí relacionar a mulher para essa partida também nós como torcedores do Corinthians que gostamos da modalidade acompanhamos a modalidade estamos morrendo de saudade de ver a nossa 10 a nossa Zinedine Zanotti de volta aos gramados né vamos torcer que seja aí contra a equipe do Grêmio né nós que já estamos com destaques de artilheiras 11 artilheiras só nessa temporada 23 claro que a Milene Fernandes também que é uma das artilheiras do Corinthians é se destacando aí com cinco gols a Dianne na temporada aí também a Dianne com quatro gols mas vamos para cima vai Corinthians essa temporada promete demais nós sabemos muito bem disso temos grandes confrontos ainda né contra Palmeiras próprio Grêmio que a gente vai enfrentar mas leva tudo a crer que essa temporada vai ser top demais o torcedor corintiano e vamos brigar lá no alto lá em cima por esse campeonato brasileiro aí da mesma forma que brigamos na temporada passada e fomos campeões tem tudo para isso acontecer né no último vídeo falei de da equipe né de algumas jogadoras que não foram lá para Rondônia e ainda esqueci de jogadoras que ficaram aqui né a gente colocou um time ali com 11 ainda faltou jogadoras para vocês verem o tamanho do nosso elenco aí tá espetacular tá bom demais e a expectativa do torcedor corintiano e corintiana é que a temporada também seja espetacular tá ok então eu quero agradecer quem chegou até esse ponto do vídeo quem não deixou o seu like ainda dá tempo clica aí no botão do like isso ajuda demais para o YouTube recomendar o nosso canal nossos vídeos para outros corintianos e corintianas conhecer aqui o nosso humilde trabalho falando do futebol feminino sempre destacando só um torcedor igual você que me acompanha aqui mas focado e dedicado a trazer informações para vocês aqui nesse canal do nosso futebol feminino das nossas bravas compartilhe naquele grupo do WhatsApp Twitter Facebook Instagram isso ajuda demais também na recomendação do nosso canal e claro se não for um inscrito um inscrito tá perdendo tempo só clicar embaixo fazer a sua inscrição mas antes de eu terminar o vídeo também tem uma situação que tava passando batida aqui né a transmissão desse jogo entre Corinthians e Grêmio ele até ela está previamente para ser no Esporte TV vamos aguardar maiores informações informações confirmações estarei trazendo para vocês aqui se realmente vai ser no Esporte TV ou não se vai ter alguma alteração alguma alternância nessa transmissão mas previamente está para o Esporte TV tá então fiquem atentos deixe os sininhos todos dados de todos ativados aí para vocês não perderem nenhum tipo de informação é informações né referente aqui é o nosso futebol feminino e referente também as transmissões tamo junto um abraço obrigado pela audiência vai Corinthians deixa seu like aí tamo junto